O PSB, o Partido Socialista Brasileiro, aqui em Mato Grosso, terá um novo comando. A cada nova mudança na sua direção, vai consolidando a imagem de que é usado como legenda de aluguel, como uma verdadeira marionete, quase sempre em benefício de interesses pessoais dos políticos, passando de mão em mão, de acordo com as conveniências de cada um. O deputado federal, Valtenir Pereira, que havia retomado no ano passado a presidência do partido, quando colocou para correr o grupo ligado ao ex-prefeito Mauro Mendes, agora corre o risco até de ser expulso. A acusação da direção nacional do PSB é de que ele estava fazendo jogo duplo, uma espécie de dupla militância. O partido é oposição ao governo federal, mas o deputado estaria jogando no time de Michel Temer, ou seja, tentando servir a dois senhores e ao mesmo tempo. Nesta nova troca no comando, quem passaria a dar as cartas no partido seria o deputado estadual Max Russe, ex-secretário da Casa Civil e, desta forma, o PSB irá voltar para a base de apoio do governador Pedro Taques, que está trabalhando para viabilizar a candidatura dele à reeleição. O deputado federal, Valtenir Pereira, continua negando, mas já estaria com tudo acertado para se filiar ao MDB de Carlos Bezerra. De acordo com informações que circulam nos bastidores, a maior motivação para a mudança de partido seria a promessa feita a ele, que assim teria a garantia de liberação das suas emendas parlamentares, algo em torno de R$ 70 milhões. Se isso acabar se confirmando, seria a quarta mudança de partido do deputado Valtenir em menos de quatro anos. E, em menos de um ano, a terceira troca de comando no PSB, que não deveria, mas está sim sendo usado e abusado como legenda de aluguel.